Três rapazes, um de 14 anos, o outro de 17, e um maior, Aleph Silva, de apelido Meio Passo, com 18 anos. Segundo a polícia, os três jovens praticavam assaltos na região do bairro Boa Vista. Com eles foi encontrado um revólver calibre .38. Eram três elementos, andavam em duas bicicletas. Quando aproveitaram a oportunidade de uma mulher transitar na rua sozinha, e covardamente, com a arma revólver .38 empunhada, anunciaram o assalto e subtraíram da mesma a sua porta-cédula e seu celular. E nós tivemos a felicidade de uma guarnição das motocicletas aqui do 11º Batalhão em Timon, prontamente, efetuar a prisão em flagrante desses indivíduos, e que foram conduzidos até aqui a central de flagrantes. O jovem, conhecido como Meio Passo, tem várias passagens pela polícia, e é considerado um indivíduo perigoso. Era ele que portava o revólver e jogou no chão no momento da abordagem. O maior, ele sempre quer repassar a responsabilidade de estar portando arma de fogo para o adolescente, haja vista que existe a questão da legislação extravagante, o estatuto da criança e do adolescente, que tem medidas diferentes para ele das que são adotadas na questão do maior. Então, ele quer se beneficiar da companhia do menor para tentar se livrar, se safar da situação do crime praticado. Os policiais se surpreenderam com a tatuagem que o adolescente de 17 anos exibe no braço. O desenho tem um significado. O de 16 anos já estampando em um dos braços a tatuagem de um palhaço, que significa, no meio deles, da criminalidade, o matador de policial. Então, ele faz questão de se identificar como um possível matador de policial.